É nesta sala que o trabalho acontece. Elas recortam os tecidos, costuram as peças e montam caixas como essa. Os kits preparados com muito carinho contêm um sutiã, uma prótese externa e outros produtos que aquecidos amenizam as dores do tratamento. Para quem precisou retirar uma mama por conta do câncer e segue com químio e radioterapia, é um grande presente. A inspiração para o projeto veio de Apucarana, de um grupo de mulheres rotarianas. Elas se dispuseram a nos ensinar a fazer. No ano passado, no mês de março do ano passado, nós estivemos lá com esse grupo para aprender a fazer. Então elas nos repassaram, elas nos ensinaram realmente como fazer, nos deram todos os moldes, ensinaram todo o passo a passo para que a gente pudesse trazer aqui para Pato Branco. O grupo se reúne semanalmente, nesse período de pandemia, com todos os cuidados necessários. Mas a produção por aqui não para. Entre as integrantes do grupo está a Solange Vogel. Quando eu passei pelo câncer, depois que passou, eu vim aqui dar o meu trabalho, a minha contribuição pro Gama, sabe? Porque era sempre minha intenção, minha vontade de fazer isso. E quando surgiu esse projeto da prótese mamária, eu logo me prontifiquei. Eu falei, não, eu tenho que fazer algo para as pessoas. Os kits com próteses externas são gratuitos e mulheres de toda a região podem solicitar. Cada vez que vem alguém aqui buscar uma prótese, a emoção é muito grande, tá? É muito grande mesmo. E eu peço para as pessoas que precisem, que estão nos ouvindo, e que entrem em contato com a gente aqui, que a gente vai dar um jeito para fazer essas próteses mamárias. Sempre que a gente pode, a gente fala para o pessoal, fala para as mulheres, para que venham, para que procurem. Não só aqui do Pato Branco, tá? Pode ser de qualquer lugar, pode vir que a gente faz a doação. Se nós não tivermos a prótese pronta, o sutiã pronto, a gente faz sob medida para essas pessoas.